Gente, todo mundo sabe, né? Aniversário de pé hoje, né? Aí fui ali comprar, ó, papel de presente, essas coisas, e já resolvi os pavos dele, fazer uma trolagem, ó. Vê se vocês verem, ó. Se trata o melzinho pra botar bem gostosinho. Ele vai me acabar. Aproveitava e colocava um chocolatinho pra distorçar, né? Claro. E aí, ó, gente, tá pronto já aqui, ó, o presentinho. Com... Aqui é uma cartinha, quando ele abrir, tem um chocolatinhozinho, e o citrato é pra botar bem gostosinho. Tô colocando, tô colocando, tô colocando bem gostosinho. Meu amor, seu presente aqui, ó, segundo relato de Joyce. Comprei um presente especial pra vocês. É pequeno, mas é de coração, você vai amar. Primeiro, leia direitinho pra abrir devagar. É, irmão, como o seu desejo... O que é que dá seu prazer? De perder a remessagem. Pronto, agora abre devagarzinho. Ó, pra não começar. Primeiro, vai quebrar, vai quebrando. Só isso que mandou eu comprar. Tem um docinho pra primeiro adoçar a vida e por baixo tem um presente. Tira o durexzinho aqui, ó. Figurei a caixinha pra lhe ajudar. Vá. Tira o durexzinho, tem uma outra camada de docinho e embaixo tá o presente. Você tava pedindo. É, você que falou o quê? Eu não, eu tô fora. Ela disse que você já não tava me arredando, então eu resolvi de presentear. Não tá bom pra você? Não sei se não, não. Eu tô sete no dia e de manhã quando ela me procura eu tô batendo com uma masturbação na manhã. Eu fico na manhã. Eu tô sete no dia e de manhã. Eu tô sete no dia e de manhã. E, 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 E! Chegou a hora, hein? Não. É, E, 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 E. E o quê? E o quê? Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Meu amor, deixa eu te dizer uma coisa, não pude deixar de ver. Deu outro gritinho daquele, bem baixinho. Pode dar, vá. Faça aí tranquila, vá. Agora não sai. É só no momento do adversário. É tímida, né? Eu me transformo numa adversário. É uma vez, não sei, né? É isso. Já foi a de hoje, né? Você gostou? Você pode chamar para o seu? Eu chamo, chamo. Me dá convidada. Da porta para fora, do portão para dentro não, viu, meu amor? Tem que... Olha, é um pedacinho só, viu, para comer, viu? Eu estou só esperando o bolo para embora. Já vai, né? Estava só esperando isso, não foi? Só. Vamos, só o que acontece. Vamos botar o meu já. Vai levar? Perdoa. É o pedaço que vai receber aqui, é o que vai levar. Para você não querer comer um aqui, leva outro, viu? Acho que tem minha mãe. Aham. Meu irmão. A menina vai levar para a família toda, é? Não pode ser assim não, meu amor. É um pedaço só para uma pessoa, viu? Um docinho só, tá bom aqui, ó. Espera aí. Ô, Tessa! Tessa! E aqui, ó. Ó, meu amor, aqui ó. Ela quer para levar para o pai, para a mãe, para a avó, para a tia. É, esse do... Já vai, meu amor. Já vai, tá tranquilo agora, né? Quer uma sacolinha? Não tá bonita. Não tá muito grosso esse pedaço não, meu amor. Vamos trocar, dividir que falta gente aí. Dá pra...